Vamos lá, terceiro conto, cara, esse é muito bom, velho, uma galinha, gente, vamos lá, uma galinha Era uma galinha de domingo, cara, tava lá, bem parceirinho na casa, eu sei que pra vocês aí, muitos, é bem estranho, né, pô, uma galinha de domingo, como assim uma galinha em casa? Gente, antigamente o pessoal tinha galinheiro em casa, muita gente tem ainda, né, lógico, mas era muito comum, né, o povo ter galinheiro em casa ali e tal, beleza E aí, final de semana, o outro pegava uma galinha e, chefe, matava e fazia o almoço, né, e era o que aconteceu com a nossa galinha aqui, né Ninguém dava bola pra ela, ninguém olhava pra ela, de repente a mulher foi lá, palpou a galinha e falou, é, hoje eu vou lhe usar E, cara, pegou a galinha, velho, pra matar E a galinha, não sei o que, ela se ligou, cara, ela deu um salto, velho, uma fuga da galinha, tá ligado? E conseguiu ir até o telhado da casa, velho, sim, essa galinha conseguiu chegar até o telhado da casa Então a mulher gritou, maridão, né, e o maridão já foi lá, colocou aquele calçãozão do Brasil, da Copa de 70, né, e tal, com o seu atleta, o seu corpo atlético, né Subiu no telhado ali com dificuldades, vizinhos gritando, ali, 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 ó, pra galinha e tal E a galinha desesperada, cara, tentando fugir, não tinha pra onde escapar, quando de repente aquele homem rap pegou a galinha, velho E a galinha desesperada pensou, é hoje, cara, é hoje Então, cara, ele pegou o machado, né, e ele ia matar a galinha? Sim, cara, ele ia matar a galinha Não adiantou a fuga da galinha? Não adiantou E quando ele foi pegar e, pá, matar a galinha, o que aconteceu, gente? A galinha desesperada, pum, teve um momento de epifania A galinha pensou, cara, eu vou morrer? Cara, eu tô desesperada? Eu vou ser morto, eu vou ser o almoço deles Eles vão me matar Gente, a galinha, nesse momento de epifania tão louca, o que ela fez? Boca! Botou um ovo A galinha botou o ovo Então, a menina, a filha, falou assim, mamãe, mamãe, não mate mais a galinha Ela pôs um ovo, ela quer, nós sou bem E o pai falou, ah, se liga, menina Não, papai, se você matar essa galinha, eu nunca mais como um galinha na minha vida Por favor, não mate, não mate Gente, e aí não mataram E a galinha foi sendo criada em casa como se fosse da família, cara Sim, a menina levava pra escola, embaixo do braço Contava historinhas pra galinha Gente, a galinha se transformou parte da família? Sim, que lindo, professor, esse final É Um dia, sem mais nem menos A família esqueceu o que era importante E a devorou, sem nenhum sentimento de ternura Cara, que final é esse? A rotina familiar que prende as relações mecânicas Dissolve o afeto Então, o dia a dia das famílias, cara Elas não olham assim e falam assim Cara, é meu filho Cara, é minha esposa Cara, é meu marido Não É o dia a dia, tal, tal, comum E o afeto já era O laço afetou, né Essa relação familiar Essa relação de bichinho de estimação Que não foi mais estimado Então virou frango assado Ha, ha, ha